E aí galera, aqui é o Ninja da Água e hoje a gente vai terminar aqui a Semana dos Piratas, oh my god, tá ligado? Que eu não fiz quase nada de Semana dos Piratas, até que tipo, jogando com os piratas, mas deixa quieto né? Ok, ok. Então tá, seguinte, o que eu proponho pra vocês hoje é... Primeiro, jogar uma derrubada confirmada. Segundo, jogar uma mega hiper comprida bandeira do poder. E terceiro, meu amigo, fazer uma live stream jogando multiplayer com a galera. E vamos ver se dá sorte da gente acabar indo jogar no mesmo servidor da live stream da PopCap. Pra quem não sabe, os desenvolvedores ali, o pessoal do PVZGW2, eles jogam toda sexta ao vivo no PS4. Então, meu amigo, meu amigo. Eu tô sendo praticamente inútil aqui, mas deixa quieto. Opa, calma, é aqui ó. Ah, carnívora, minha amiga. Ai! Ai, que, 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 ai foi esse, tipo... Ai! Ai, meu Deus! Ai, 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 atira! Não, morreu! Não morreu, não, espero. E aí, coleira, que eu me enxergo! aqui ó meu amigo meu amigo você não se preocupa meu amigo que eu tô aqui pra te ajudar caraca morre meu amigo tá me zoando ok foi fácil de desviar dessa tem um cartel e calma aí calma aí calma aí é bom é ai tomes um mal para mim aí e agora e aí vai e nossa minha eternidade depois mais mesmo pegou tipo no isso é uma quebra no tempo não existiam férias aí tá ligado naquela época e a atira a 3 estava acertando outra coisa que também não não fala apenas engano meu o que é pelo menos dá uma assistência nessa não consegui matar essa beca bagaça ali e ele ia morrer de qualquer jeito a pessoa não então nem bem o que é ok tá acontecendo alguma treta aqui ó dá pra ouvir aqui o som de preta eita calma aí né mano bro meu deus do céu eu tomei aquele dano do espinho afiado tá não tem problema não morre 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 sou ruim de mira só tem um jeito de chegar até ali e meu amigo eu uso o hack meu amigo hahaha e por acerta ai tomei aquele dano da rosa alguém pega aquele orbe pelo amor de deus é só pular pula a antagonia tá me dando não só peguei não 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 tá me zoando e vai se catar é sacanagem demais e aqui o problema tem que você ganha né não 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 se eu salvei a vida do cara me meu deus não não salvei e aí e aí a foi e só me prender de zoeira ok né beleza galera esse vídeo vai ficar por aqui lembrando que agora vou fazer um vídeo mega comprido meu deus de bandeira do poder então acho que vai contar com dois vídeos por causa que é complicado demais é sério é muito complicado e eu ainda vou fazer a live então desculpa aí numa cesta só dois vídeos por causa que vídeo é complicado demais mas beleza se vocês gostaram deem like se não gostaram deem like comentem qualquer outra coisa além de porque não gostaram né e tals favoritem se vocês adoraram o vídeo se vocês não adoram todos os vídeos é só se inscrever no meu canalzinho nicho d'água meu deus do céu tô tão feliz que eu vou poder jogar um multiplayer é sério pessoal eu tô muito feliz chega de enrolar vamos lá logo